E aí, meu querido, é nóis, mano, o Gordinho, meu mano. Então, tô te perguntando aí se tem um quarto de alguma coisa aí que deixa a gente doido. E aí, meu querido, é nóis, mano, o Gordinho, é nóis, mano, o Gordinho, é nóis, mano, o Gordinho. Se tem um quarto de alguma coisa aí Que deixa gente doido E aí meu querido, é nóis mano gordinho meu mano Então eu tô te perguntando aí se tem um quarto de alguma coisa aí Que deixa gente doido Que deixa gente doido Que deixa gente doido Que deixa gente doido